O que é a teologia do domínio? Nesse vídeo, após o pedido de uma de nossas inscritas do canal, nós colocamos tudo aquilo que se sabe sobre essa nova tendência evangélica pentecostal. Ontem eu estava vendo, me mandaram um padre conhecido aqui no Brasil, e, meu Deus, eu nunca vi, eu até postei, fiz um react aqui no meu Instagram, ontem de madrugada com ele. O cara, ele só não falou palavrões de baixo calão, mas eu nunca vi uma sucessão, uma saraivada de ódio, dizendo, seu padre canalha, vestido de batina, com casulo de religião, seu canalha safado, hipócrita, adúltero, pedófilo, blá, 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 blá. E falou um monte de coisas, uma sucessão, uma metralhadora de ódio. Você viu que o cara estava espumando. Aí ele perdeu o controle e começou a rodar o braço assim, parecia que ia virar um ventilador ambulante, saiu voando de tanta raiva. Eu falei, bom, tem algum colega padre católico dele que ele ficou sabendo de alguma coisa que ainda não é um escândalo público, mas vai se tornar. Eu até mais ou menos sei quem seja e sei da história. Fui informado por técnicos, gente íntima da polícia técnica, sobre o fato da inegabilidade da identificação da pessoa, o que é uma tristeza, porque é um cara que, teoricamente, é um sujeito que procura fazer o bem, mas tem lá as idiosincasias dele do tipo mais inadequado possível para ser um equívoco, um erro ou um pecado humano, porque tem a ver com uma ascendência do superior contra o inferior, contra o senhor ou contra a criança ou contra o menor. E quando isso eclodir, meu Deus, vai ser um horror. E quem vai lucrar com isso são os extremistas, conservadores, direitistas, religiosos, perversos e antagônicos a todo o bem, que vão dizer, está vendo o que os comunistas fazem? Aí todo o cara que faz o bem hoje em dia é comunista. As pautas de Jesus são todas comunistas. Se ajudar pobre, não, pobre é malandro. Parece que o Evangelho não manda, que Jesus não disse, olha, entrem aqui, vocês são os benditos do meu pai, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu estive nu e vocês me vestiram, eu estive enfermo e vocês foram me visitar, eu fui preso e vocês foram me ver. Pautas variadas de Jesus, todas assim. Hoje em dia, se você propuser uma coisa dessa, você é comunista. Não é o Evangelho que propõe. E ainda que você diga, escuta, lê isso aqui. Não, mas isso aqui é comunista. Foi Jesus que falou, cara. Se calmar que você iria nascer quase dois mil anos depois. Essas pautas são infinitamente anteriores. Mas a cegueira é tão maluca e tão doida. E a religião cega mais do que qualquer outra forma de cegueira, porque dogmatiza a cegueira. E o pressuposto a partir do qual o indivíduo interpreta o mundo, que passa a ser um pressuposto absolutizado. Então, não tem nem diálogo. Não é possível haver diálogo. Teologia do domínio está chegando, já chegou ao Brasil fortemente, de 2013, 2014, 2015 para cá. Ganhou tanta força que chegou a eleger um presidente e que teve o seu primeiro ensaio de vamos beneficiar os evangélicos. E os evangélicos, oh, nosso Senhor, nosso Messias, nosso Cristo chegou para nos fazer bem. E os pastores, como os ayatolais, eminências pardas, no ensaio de República Federativa Evangélica do Brasil, com usos e costumes estabelecidos por esses malucos, que não têm absolutamente nada a ver com as pautas de Jesus. As pautas de Jesus mesmo, eles não querem. Não querem de modo nenhum. O pior é isso. Você vê os Estados Unidos na América. Nos anos 40, 50, 60 e 70, era um país muito mais avançado socialmente. Você teve o Martin Luther King, as lutas para acabar com a segregação racial. Você teve movimentos libertários, como a da Eleonor Roosevelt, esposa do presidente Roosevelt, que postulava e conseguiram a igualdade entre mulheres e homens no voto, na evolução salarial, em todas essas coisas. Aí você chega nos anos 60 e iniciam aqueles movimentos culturais de reação à Guerra do Vietnã, o pessoal já estava cansado da Segunda Guerra Mundial, as reações pacifistas contra a nuclearização do país. Aí depois vem o movimento hippie com um sonho de desconstrução sistêmica de tudo aquilo. Liberdade. Liberdade. Aí quando você chega ao dia de hoje, quem corre o risco de ser reeleito é o Trump. Que, pelo amor de Deus, convenhamos, é um cara completamente desvairado. E um país que está totalmente dividido, apoiado, sobretudo, pelos evangélicos americanos. Na tal da teologia do domínio e a teologia da prosperidade. São as grandes duas teologias americanas que chegaram no Brasil com todo o poder. Primeiro a da prosperidade, que chegou aqui em 1986, por aí. Que é essa coisa de que Deus só responde à oração de quem dá dinheiro. E tornou-se praticamente uma unanimidade cristã e evangélica no país. São poucos os que não estão nessa. E agora, de alguns anos para cá, a teologia do domínio. Que esse negócio a gente vai crescer para se tornar maioria, porque a gente faz barba, cabelo e bigode. Vereador, deputado estadual, deputado federal, prefeito, governador, senador e presidente da república. E nós, os principais pastores, nos tornamos os ayatolais. As eminências pardas. O que eles gostariam é que o Brasil se transformasse em uma espécie de Irã evangélico. radicalíssimo, com esses costumes absurdos que você não encontra em Jesus, nem no Evangelho, em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Pode procurar. E eu desafio o mundo inteiro, se quiser se reunir contra mim para debater. E eles não têm coragem de me encarar, nem de me enfrentar em nenhuma natureza, porque sabem que eu iria atropelá-los com as evidências do Evangelho contra as práticas deles. Então, quem fala de mim por aí, praticamente são esses mais jovens que nunca conviveram comigo, porque os que são da minha geração e que conviveram comigo, é todo mundo caladinho. Eu digo o que eu quero e eles falam lá do púlpito. Não ouve esse cara, não, porque senão você vai se desviar da fé. Na realidade, o cara corre o risco de se converter. Se ele me ouvir de dizer que coisa mais maravilhosa, eu não sabia que era assim. Como Jesus é fascinante. E eles não querem. Eles querem esse Jesus deformado, torto, envergado, dobrado, desfigurado, feito à imagem e semelhança das projeções egóticas deles. É um negócio de uma gente. Para você que não faz ideia do que é teologia de dominação, o historiador João César de Castro Rocha explicou mais miniciosamente do que se trata essa nova tendência evangélica. Eu levei muito tempo para compreender por que a extrema-direita transnacional tem esse culto a Israel e Jerusalém. O que está por trás disso? É algo muito surpreendente. Veja, não se trata de um culto a Israel ou a Jerusalém. Do que se trata, e isso é muito claro, na Igreja Universal do Reino de Deus. Se vocês, mesmo se nós não prestarmos atenção na Igreja Universal, se eu disser para vocês que há 20, 25 anos atrás, quando a Igreja Universal começa a ter importância, vocês se recordam que a Igreja Universal era sobretudo a Igreja de Cristo? Que Cristo era o que o tempo todo era evocado pela Igreja Universal? E se eu lhes disser que nos últimos 15 anos há uma modificação teológica fundamental nas Igrejas Neopentecostais que começou nos Estados Unidos e que foi importado, é a chamada Teologia do Domínio, não mais a Teologia da Prosperidade, que é o princípio dessas Igrejas Neopentecostais, mas a Teologia do Domínio. Rodrigo, quando eu realmente compreendi o que é a Teologia do Domínio, eu caí da cadeira. Veja, vou tentar ser o mais sucinto e claro possível, porque é muito importante que se entenda isso. É assim, uma transferência teológica. As Igrejas Neopentecostais não mais são Igrejas de Cristo, porque Cristo já era contraditório com a Teologia da Prosperidade, mas com a Teologia do Domínio, que é uma Teologia do Domínio político e da imposição violenta da própria fé e do próprio Deus sobre todo aquele que pensa de forma diversa, então vejam o que acontece hoje nas Igrejas Neopentecostais. Verdadeiro Deus, verdadeira religião. Há uma transferência radical do Novo para o Velho Testamento. Mas no Velho Testamento não é Moisés, o sábio que conduz o povo no deserto para a libertação. Não é Jó, aquele que aprende com sofrimento a amar ainda mais o seu Deus. Não é José, aquele que perdoa os irmãos. Não é Salomão, o senhor da justiça, capaz de dirimir questões impossíveis, usando o bom senso e buscando sempre a justiça. É o Deus da fúria, né? Para a extrema direita... É isso. William, para a extrema direita transnacional, o modelo... E você verá, Rodrigo, Netanyahu, Trump, Bolsonaro, Javier Milley. O modelo é Davi. Mas não o Davi, aquele que derrota Golias, usando a astúcia e não a força. É o Davi senhor de exército. É o Davi senhor do império. É o Davi aquele que uma vez, observando uma mulher no seu banho de purificação, por ela se encanta. A possui, a violenta, Betisabá, Batisheva, Betisabé, como se quiser pronunciar. Um problema, ela é engravida. Problema maior, ela é casada. Problema se multiplica, ela é casada com um soldado do exército de Davi, Urias. Rodrigo, o que faz Davi? Envia Urias para a guerra. Envia Urias para a guerra como um general, como uma forma de compensar o pecado que cometeu? Envia para a frente de batalha, para que ele morra. Urias, morto, ele se casa, ele adota Betisabé como uma de suas concubinas. O filho dessa união perece juízo divino. Um dos filhos do casal é Salomão. A extrema direita transnacional encontrou em Davi o modelo. Qual é o modelo? O modelo do pecador ungido. Porque não há, em todo o Novo Testamento, alguém que tenha pecado tanto quanto Davi. Davi cobiçou a mulher do outro. Davi matou o outro. Davi não respeitou o básico, que são dos dez mandamentos. Ainda assim, Davi era ungido. Rodrigo, acredite, para a extrema direita transnacional, Trump, Bolsonaro, Javier Milley, Victor Urban, Netanyahu, são ungidos. E como se comprova isso? Pelos pecados que cometem. Sim. Quanto mais pecador, de repente... Não é estarrecedor, William? É demais. Não é vivo. É estarrecedor. Esse é o modelo. E sobretudo porque Davi representa a força da espada. Não é a força da palavra. Não é a força do amor, da caritas, da misericórdia, da compaixão. Davi é aquele que não se preocupa com o outro, que ignora solenemente o outro. Ele se apossa do corpo de Betisabé. Ele mata o seu marido. Ele a torna concubina. E ainda assim, ele se arrepende. E ao se arrepender, ele é ainda mais ungido. Então, a extrema direita transnacional retorna a Israel, não Israel dos profetas, não Israel de Messias, não Israel de Abraão, não Israel do misericordioso Zuzé. José. A famosa história do José, que é entregue pelos irmãos, e que depois, tendo a chance de se vingar dos irmãos, perdoa todos os irmãos, numa espécie de imagem futura de Cristo. A extrema direita se reúne a Jerusalém e a Israel, mas é preciso dizê-lo. Sobretudo a Davi. Em alguma medida, o atual massacre e genocídio, e veja, genocídio mesmo. O Tribunal Internacional Penal de Haia tem um estatuto, que é o Estatuto de Roma. O artigo número 6 é o artigo que define genocídio. Cinco práticas são definidas como genocídio. Todas estão em curso no atual massacre realizado contra os palestinos em Gaza. Então, isso me custou muito trabalho compreender. E eu acho que nós precisamos tentar tornar ao máximo essa questão, uma questão do debate público. E por quê? Porque com esta concepção de política, a única possibilidade é a retórica do ódio, é a desumanização do outro, é a repetição de massacres, seja simbólicos, seja massacres físicos, como os que estamos assistindo agora. Não é uma questão simples, porque essa articulação da extrema-direita é transnacional. Por isso, Milley, Bolsonaro, Orbán, Trump, todos querem, alguns fizeram, outros tentaram transferir a embaixada para Jerusalém, mas, sobretudo, todos seguem este modelo. O modelo não é o modelo da misericórdia, não é o modelo da compaixão, é o modelo do Império das Armas. Não é o modelo do Império das Armas.